Música Ele começou no craque, atuou pelo Goiás por quase 12 anos e hoje defende o Itumbiara. Em campo, muita gente conhece o goiano Rodrigo Calaça e fora dele. E eu já te pergunto, o que você faz fora de campo, nas suas horas vagas, Rodrigo? Olha, o meu esporte, primeiramente é o futebol, mas o segundo, que é o meu hobby, que eu amo, que é o tênis, que assemelha muito ao goleiro, que é a agilidade, mobilidade. Então, e por isso, aos poucos eu fui pegando o gosto e hoje, quando eu estou quieto em casa, eu venho para a quadra de tênis. Com tudo na mão, é hora de ir para a quadra. Ele e a amiga Ana são eficientes. Troca de bola e rebatidas. Amadores, nem pensar. A gente marca jogos, né? A gente sempre, quando um perde, a gente pede revanche um para o outro. E a gente, às vezes, já treina junto também. Sempre quando ele está aqui em temporada assim, a gente marca treino mesmo. Calaça mostra que a defesa está mesmo na veia. Fora do campo de futebol e da quadra de tênis, ele também é dedicado. O dia de folga sempre é acompanhado da esposa Michele e da filha Eduarda. Ficar com a família, eu acho que é a coisa mais importante. Goiânia foi uma cidade que me acolheu, mas a minha primeira cidade é Catalão, onde eu nasci, onde eu cresci. Meus amigos, familiares, tudo lá. E Goiânia sempre me proporcionou o melhor. A gente vai no cinema, então, é, a gente aproveita quando ele está aqui. A gente assiste um filme com ele, vai no cinema. Aproveita esse tempinho que ele tem. É, aproveita. Porque ele quase nunca está em casa, aí fica com ele. Eduarda prefere ficar longe do pai apenas nas arquibancadas, quando Calaça está no gol. Ela explica o motivo. Eu nunca vou, porque toda vez que eu e minha mãe vamos, a gente sempre perde. O time sempre perde ou empata e é melhor a gente não ir. Então, o melhor mesmo, Eduarda, é acompanhá-lo no tênis. Já tem quase cinco anos que Calaça pratica o hobby. Ana já é mais experiente. Nesse duelo, quem será que leva melhor? Já dei muito trabalho para o Calaça. Agora, hoje, que ele está me dando trabalho demais. Independente do resultado, a amizade continua. E a gente agradece a sua participação aqui no quadro Extracampo. Foi muito bacana, viu, Calaça? E eu vi que você leva jeito mesmo para o tênis. Eu acho que você pode largar o futebol, se você quiser, claro. Não, não, não. Deixando o futebol aqui, só roube o tênis. É uma coisa que eu tenho com muito amor, carinho. Espero jogar mais vezes, disputar mais torneio. E, se Deus quiser, ficar um bom tempo ainda no futebol, mais uns sete anos. Para depois, sim, só brincar no final de semana, durante a semana, com o tênis. Tchau, tchau.